O Bande Cidade já está de volta na tela da Rondovisão TV. Em todo o estado de Rondônia, a Bande é Rondovisão TV. Como é que está a sua tarde de segunda-feira? Tudo em paz? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos juntos, hein? Até uma e meia da tarde levando a informação. E destacando que no último sábado foi realizado no município de Ariquemes o quarto encontro Mulheres do Agro. E o sucesso do evento realmente reflete a imponência do nosso setor produtivo aqui, tá? A participação das mulheres dentro da gestão do agronegócio tem crescido cada vez mais. E esse movimento das Mulheres do Agro aqui na nossa região é reconhecido pelo movimento Mulheres do Agro no Brasil inteiro para você ter uma noção da imponência dessa manifestação. Vamos acompanhar porque a Rondovisão TV coloca em destaque o que é de destaque. O espaço do empresário no Parque de Exposições em Ariquemes ficou lotado para o quarto Mulheres do Agro Rondônia. O encontro tem por objetivo incentivar a participação feminina no agronegócio. As expectativas todas atingidas, né? O objetivo desse movimento é para elas, é para essas mulheres que estão aqui hoje se conectando e é isso que a gente busca, né? Que elas se sintam pertencentes a esse movimento. E é isso que está acontecendo hoje aqui. Dividir as tarefas na gestão da propriedade é um dos desafios que vem sendo superado com maestria pelas mulheres. Para somar junto com os nossos maridos, com os nossos parceiros, né? A gente precisa estar junto, apoiando. E o assunto cada vez mais importante para a gente poder aprender mais sobre os nossos empreendimentos, para nós como produtoras, que no caso eu também sou produtora rural. Mais de 450 mulheres fizeram o check-in e participaram do evento que proporcionou, além dessa interação entre elas, a oportunidade de ouvir palestras com especialistas. Eu não tenho dúvida que toda empresa rural, onde a mulher assume o papel de gestora, mas como gestora, é aí que está. A diferença é quando ela entra como gestora, a empresa deslancha, e ela tem um lugar fundamental, complementar e que faz a diferença. O Mulheres do Agro contou com a participação das mulheres envolvidas em todas as etapas do agronegócio. Todas as mulheres aqui de agricultura familiar a grandes produtoras e de funcionárias de empresas, enfim, toda a cadeia do agro envolvida indiretamente também se sentem representadas e estão aqui hoje. Isso é muito bacana. A gente tem essa... organicamente elas vão aderindo e vão se sentindo representadas a cada ano. Está aí o Movimento Mulheres do Agro. Mais de 450 produtoras participaram deste encontro realizado na cidade de Arquemes. E a gente já teve a oportunidade, inclusive, de conversar com algumas lideranças desse movimento. E o crescimento dele é exponencial. A cada ano a adesão é maior ainda. E é importante que as mulheres entendam a necessidade de também se manifestarem. Ah, mas eu já estou dentro do movimento, eu não acho necessário. É importante isso aí porque isso valoriza o segmento. Isso dá mais condições também para que as mulheres tenham benefícios de investimentos para empreender nesse segmento. Parabéns aí ao Movimento Mulheres do Agro, arrastando aí 450 produtoras para participar deste encontro de valorização dessa cadeia produtiva com a gestão exemplar das mulheres também tomando contra do universo agro. Obrigado. Obrigado.